Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofacil.com Está aqui, no alto dessa apresentação nós temos o endereço do nosso site matematicamutofacil.com O nosso site, gente, é um site 100% gratuito Ele tem o ensino fundamental completo, está completinho Tanto a parte de aritmética, a parte de álgebra, a parte de geometria e também a parte de análise Exercícios propostos, exercícios resolvidos e toda a teoria Está completinha a teoria e é um site 100% gratuito Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular Para uma escola técnica, para uma escola militar, para um concurso público Gente, a dica está dada, não deixe de visitar o nosso site o matematicamutofacil.com É um site 100% gratuito, onde você tem a matemática do ensino fundamental Completinha, para que você possa estudar Perfeito? Essa videoaula você está assistindo no canal Youtube No portal Youtube, dentro do nosso canal O canal Professor Luiz Fernando Reis Se você puder dar um like Nas nossas videoaulas Se você puder se inscrever em nosso canal Se você puder continuar visualizando Nossas videoaulas Eu só posso te agradecer e agradecer muito Está certo gente? Vamos trabalhar então? Vamos fazer mais uma videoaula Resolvendo certamente uma questão de concurso Um reforço de conteúdo Gente, é isso aí Conto com vocês Espero o apoio de vocês O carinho de vocês E é isso aí gente Não deixe de visitar o nosso site o matematicamutofacil.com E vamos então para a nossa próxima videoaula Retornando com nossas resoluções de questões de concurso Estamos fazendo Enem 2012 para 2013 Perfeito? Um problema de escalas Está bom? Problema simples também Não tem maiores dificuldades Tem uma contextualização muito legal e tal Como sempre o Enem faz muito bem Mas o problema é simples Está bom gente? E os problemas de escala De uma certa maneira no Enem São muito fáceis Está certo? Diz assim a questão O esporte de alta competição da atualidade Produziu uma questão ainda sem resposta Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original Grego da lenda Morreu de fadiga Por ter corrido 42 quilômetros O americano Jim Carnazes Cruzando sozinho as planícies da Califórnia Conseguiu correr 10 vezes mais Em 75 horas Um professor de maratonista Um professor de educação física Ao discutir com a turma o texto A capacidade do maratonista americano Desenhou na lousa Uma pista reta de 60 centímetros Que representaria o percurso referido Se o percurso de Jim Carnazes Fosse também em uma pista Reta Qual seria a escala Entre a pista feita pelo professor E a percorrida pelo atleta Atreta? Atreta fica feio Cinco itens Vamos ver qual deles será o verdadeiro? Ah só Bom Esse Jim Carnazes Ele andou 42 quilômetros 10 vezes mais que isso Não foi? Então ele andou quanto? Olha lá 420 quilômetros Tem um dado aqui Que a gente não vai usar Em mais de 75 horas Se o nosso problema é de escala Gente Esse negócio de tempo aqui Não vai mudar nada É apenas um dado Para Na contextualização Da questão Então ele não vai ser usado isso não Tá bom gente? Quem é escala? Vamos ver qual é a escala aplicada? A escala A gente sabe que é o comprimento No projeto Sobre o comprimento verdadeiro O comprimento real Vamos ver então Como é que ficou essa historinha aqui Olha só Qual foi a escala aplicada? A escala é o que? É o comprimento que está no desenho 60 centímetros E o comprimento real é de 420 quilômetros Ih rapaz E agora? Eu não posso trabalhar com unidades diferentes A grandeza é a mesma A grandeza é comprimento Mas unidades diferentes Eu tenho que igualar essas unidades Eu vou fazer isso usando o quilômetro Tá bom? Sempre passando a maior Para a menor Para não ter Trabalhar com vírgula Que é sempre muito mais complicado Tá bom gente? Então Ficou 60 centímetros Embaixo Eu estou em quilômetro Vamos brincar aqui um pouquinho Eu estou em quilômetro Eu vou até vir aqui Porque senão fica mais complicado Eu estou em quilômetro Eu estou em quilômetro Que quilômetro? Está vendo aqui? Marcando quilômetro Andei uma casa Equidômetro Andei outra Decâmetro Andei mais uma Já estou no metro Andei mais uma Decímetro Andei mais uma Centímetro 42 milhões de centímetros Passar de quilômetros Para centímetros A gente deve multiplicar Por 10 a quinta Tá bom? A gente vai andar 5 casas Para a direita E aí gente Eu posso simplificar Eu vou cortar esse 60 Com esse 420 Então aqui vai entrar um 7 Fica 700 mil Escala 1 para 700 mil Resposta certa A letra D Muito fácil Qual é o significado Dessa escala De 1 para 700 mil? Tudo Né? Tudo no real É 700 vezes maior Que o projeto Que está no papel No caso do problema Que estava na quadro negro Né? Que o professor escreveu Perfeito? O outro entendimento Que a gente pode ter Que na verdade é a mesma coisa É entender que o desenho É 700 mil vezes menor Que o real Tá bom gente? Mais uma questão resolvida Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis Resolvendo mais uma questão Do Enem Desse concurso tão importante Que é o concurso do Enem Obrigado a você pelo carinho Pela atenção Até a nossa próxima videoaula Essa videoaula Foi ministrada pelo professor Luiz Fernando Reis Responsável pelo site Matemática Muito fácil Eu estou até no nosso site Perfeito? O nosso site O matematicamutofácil.com Perfeito? Aqui Abertura Para que vocês tenham noção Do nosso site Tá bom? Esse nosso site Gente É um site Completamente gratuito São mais de 320 páginas Num conteúdo gratuito Sempre gratuito Tá certo? Então olha só Só para você ter a noção Do nosso site Aqui tem a abertura A página inicial E aqui nós temos os conteúdos Aqui ó Conteúdo de aritmética Tá aqui ó Bonitinho Tá vendo aqui ó Conteúdo de álgebra Conteúdo de geometria Olha aqui O conteúdo de geometria Vamos achar onde está a análise Olha lá A análise está aqui no final Noções de lógica Noções de estatística Probabilidade Tá bom? Isso aqui é o conjunto É o conteúdo de análise Vamos só clicar aqui Vamos ver aqui Regra de três simples Por exemplo Um assunto de aritmética Olha lá Vai abrir nosso site Tudo O nosso espaço é completamente gratuito Tá bom? Então gente Olha lá Grandezas proporcionais E aí vai ó E aí vai nosso site Tá certo? É um site completíssimo Ah já estudou? Já sabe isso Vamos então para álgebra um pouquinho Vamos ver aqui Com as problemas do segundo grau Vamos lá Conteúdo completo Como eu falei Vocês aqui Tá vendo? Conteúdo completo Olha quantas páginas De problemas do segundo grau Nós temos Nós temos sete páginas Só para dar um exemplo a vocês Tá certo? Aqui ó Olha Esse é o nosso site Perfeito gente? Vamos ver análise Alguma coisa Vamos ver geometria Um pouquinho Vamos ver retas paralelas O que é que nós temos aqui? Em retas paralelas Olha só Conteúdo completo Olha lá São três partes São três páginas Do assunto retas paralelas Olha lá Paralelas cortadas Por uma transversal Perfeito? Então gente Esse é o nosso site Tá certo? Então vamos voltar lá Na nossa página inicial Já falamos do nosso site O importante gente Não deixa de visitar o nosso site Não deixa de conhecer O nosso site é 100% gratuito Tá certo? Então você fica livre Para estudar Quando você puder Quando você quiser É o momento Que tiver aquele tempinho Dá uma passadinha Lá no nosso site Coloca aí Nos seus favoritos E vai lá O nosso site Será sempre gratuito Tá bom? Completamente gratuito Tá bom gente? Outro detalhe Você está no portal Youtube Está no canal Professor Luiz Fernando Reis Se você puder Dar um like Nessa videoaula Que você acabou de assistir Eu vou te agradecer muito E vou te agradecer Muito mais Se você puder Também se inscrever Em nosso canal Tá bom? Se inscreva em nosso canal Assim você pode ficar Sendo notificado Sempre que nós postarmos Novas videoaulas E a minha proposta gente É chegar até o fim do ano Com duas mil videoaulas Também Serão duas mil videoaulas Gratuitas Para que você possa estudar Aprimorando seus estudos Nós estamos focados No concurso público Nós estamos focados No Enem Então nós estamos resolvendo Muitas questões do Enem Muitas questões De concursos públicos Muitos reforços De conteúdo Para que você possa Tirar uma dúvida Em alguma situação Que você esteja Em maior dificuldade Gente É isso aí A dica é essa Muito obrigado a vocês Pelo carinho Pela atenção E até a nossa Próxima videoaula Muito obrigado